O grupo extremista Estado Islâmico decapitou o antigo responsável do Departamento de Museus e Antiguidades da cidade histórica de Palmira, na Síria, controlada pelos jihadistas, desde o dia 20 de maio. A informação foi avançada pelo atual detentor do cargo e o grupo difundiu, através da internet, fotos do corpo sem cabeça de Khaled Al-Assad, pendurado num poste responsável pelo património histórico de Palmira durante mais de cinco décadas. Al-Assad tinha 82 anos e estava reformado desde 2002. Na reivindicação do ato, o Estado Islâmico acusa o arqueólogo de ser leal ao regime sírio ou representar regularmente o país em conferências no estrangeiro, lado a lado com o que classifica de infiéis.